Olá players, eu sou Mateus e você está no Se Joga no Jogo E galera, hoje eu estou aqui com as minhas armas prediletas, favoritas do Call of Duty Mobile Primeiramente, queria mencionar que elas não são fixas, tá? Então, conforme vem temporada, vem temporada, muda algumas coisas Ou eu consigo todas as coisas de uma arma, a gente acaba mudando para outra, tá? Mas nesse momento, as minhas favoritas são duas dessa classe aqui, atirador, tá? Que é essa aqui, a MK2 E nós temos essa daqui também, que no momento é uma também das minhas favoritas O problema dessa aqui é que já faz algum tempo que eu consegui o máximo dela Então eu não estou utilizando muito, tá? E infelizmente eu não estou usando muito ela, porque eu gostava bastante E agora como eu já conquistei tudo, acho que não vale a pena ficar jogando com a mesma arma o tempo todo, né? Mas se fosse para eleger uma favorita, essa aqui seria a minha top 1 Não que eu seja o máximo do máximo do atirador, tá ok? Pelo contrário, eu sou bem mediano, mas gosto bastante de jogar com essa arma Então, substituí aquela por essa depois que eu completei ali, tudo que eu tinha para completar, né? Então depois acabei me encaminhando para essa Nas de assalto, a minha favorita era a Pskipper, tá ok? A Pskipper era então a minha favorita, mas também aconteceu a mesma coisa, tá? Eu consegui tudo no máximo dela E agora eu estou com a M4, tá ok? Com a M4, justamente porque com a M4 eu também consegui aí uma skin Então por isso que eu estou utilizando a mais, neste momento, a M4 Na categoria franco atirador, acho que não tem muito mistério aqui E a que eu mais gosto de jogar, com certeza, é a Locus, tá? Então eu gosto bastante da Locus, acho que ela tem um dano interessante Me adaptei melhor a ela, acho que a arma tem muito disso, né? Não adianta você ficar seguindo a galera, falando Ah, usa essa, usa aquela, usa aquela É claro que tendências sempre são bem-vindas Mas acredito que tem um pouco do jogador também na história Então a Locus, no momento, nessa categoria franco atirador, é a minha favorita ML é uma categoria que eu não uso tanto, tá? Eu não utilizo muito essa categoria Até vocês conseguem ver que eu não tenho muitas armas evoluídas Mas, no momento, se eu fosse escolher uma, seria essa aqui, a Chopper, tá? Por isso que ela está bem mais à frente do que as outras Gosto bastante dessa arma também Pelo menos pela quantidade de tiros que ela tem Quando a gente erra muito, vale a pena ter mais tiros, né? Então essa é a minha situação Por isso, nessa categoria aqui, né? De metralhadoras Eu prefiro essa Chopper Aqui também, nós temos uma categoria que eu não costumo utilizar muito Então, sinceramente, ultimamente eu não tenho utilizado nenhuma delas Então, se eu fosse escolher uma para ser a minha favorita nesse momento É justamente essa primeira Mas nada em especial Acho que era só pela facilidade mesmo de estar ali em primeiro lugar Mas, até vocês podem ver, né? Tá com nível 25 Mas isso, acredito que seja muito de passado Porque agora eu não estou utilizando mais tanto essas submetralhadoras, né? Escopeta Eu tenho aqui como a minha favorita A BY-15 Acho que ela é uma arma boa, curta distância É muito efetiva, rápida para recarregar dentro ali, né? Do padrão dessa categoria, né? Gosto bastante desta daqui também O ruim é justamente a quantidade de balas, né? Então isso atrapalha um pouco Por isso eu acabo preferindo a BY-15 Então, no momento, estas são as minhas armas prediletas As minhas armas favoritas Aqui nos meus kits, né? Eles estão assim Então, no primeiro aqui eu tenho uma shotgun Juntamente com a pistola ali, com a Desert Inclusive, né? Já falando um pouco sobre as nossas secundárias, né? Que eu não cheguei a comentar A minha favorita é mesmo a originalzinha, né? A MW-11 Segue aí sendo a minha favorita Acho que pela versatilidade dela Normalmente, quando eu preciso de uma secundária Eu preciso de rapidez Um pouco de distância, né? E também um pouco mais disparo Por isso que eu não pego tanto a Eagle Eu cheguei até a liberar ali Aquela arma secundária dela, né? Então nós temos a secundária da secundária Ou seja, duas Deserts, né? 2.50 Mas não uso tanto porque não achei Como é que eu posso dizer, né? Eu não achei ela tão eficiente assim No momento da mira, né? É difícil acertar alguma coisa com ela Então eu acabei que não utilizo mesmo Elas sendo duplas, né? Muitas vezes eu acabo até preferindo usá-la solo Acabei colocando só pelo estilo, né? Legal, você vê duas pistolas dessas Mas, na verdade Não achei tão bacana Acreditava ser muito parecido Com o sistema que nós tínhamos no CS, né? Com armas duplas Mas aqui acho que ficou bem piorado Essa lógica Vamos lá pro 2 Nós temos aqui a nossa M4 Como eu disse, né? Com uma skin da Vingança Que é uma skin que eu consegui recentemente Aí nos sorteios E aqui no 3 Nós temos então a nossa MK2 Eu até deixei com essa skin Porque acredito que combina mais Aqui eu estou com a SP-R208 Mas é porque é muito recente, tá? Porque até então tinha aquela Aquela antiga, né? De kit ferrolho, né? Ah, no 5 nós temos aqui Eu tenho um chopper Daqui em diante Eu basicamente não utilizo, tá? Então são somente Até aqui o 4 Que eu utilizo mais Não estou utilizando tanto o 4 Porque não estou utilizando muito Dessa arma aqui Onde eu gosto de jogar com as minhas armas? No conflito Conflito eu gosto de jogar bastante, tá? Acredito que seja ali Uma das melhores Das melhores categorias Para você conseguir upar armas Principalmente armas de longa distância Porque você consegue prever Onde os inimigos estarão, né? Você consegue prever Que eles estarão ali naquele ponto Basicamente Basta você ficar ali Num ponto contrário Com a tua arma de longa distância E aí você consegue fazer ali Um estraguinho Bem bacana A única coisa ruim É que eu nunca Não costumo pontuar muito No conflito Com relação a marcação de território Então eu acabo não marcando Tanto território Eu vou mais mesmo Pelo upgrade das armas E pelas kills, né? Que é mais divertido Mas tá bom também Não é verdade? Bom galera Então é isso Essas são as armas Que eu estou mais utilizando Aí no momento Se você quiser vê-las em ação Normalmente Eu posto vídeos aqui De músicas para jogar Call of Duty Onde eu até coloco ali Umas partidas Então se você quiser ouvir música É só colocar ali o teu fone Ouvir suas músicas e jogar Se você quiser se distrair um pouquinho Ver nas partidas também Então tem lá as partidas Para você assistir juntamente Normalmente são músicas Sem copyrights Isso eu sempre aviso No título Ou na descrição Quando elas tem Ou não tem copyrights, tá? Então as que não tiver copyrights Você pode usar aí Nas suas lives Principalmente no YouTube Onde no YouTube Eu já sei Quais são as que As que não tem copyrights Na Twitch está funcionando bem também Tá? Mas na Twitch Eles usam um sistema diferente Então pode ser que uma ou outra Acabe passando Mas no YouTube Todas funcionam Quando eu coloco Que são NCS Tá certo? Então dá uma passada lá E dá uma olhada também Tá ok meu amigo? Um grande abraço para você Muito obrigado Não esqueça de deixar aqui Nos comentários Quais são as suas armas favoritas Que quem sabe né Eu não pego elas Para a gente poder fazer Um videozinho bacana Utilizando aí Os teus